Lá vem os levitas que são da trilha sacerdotal De Moisés, de Miria e Arão Com sua missão bem pastoral Em sua voz ouve-se a voz de Moisés Prada Teu ver o nome é a palavra Luz para o povo caminhar Lá 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 lá, lá lá lá, lá 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 Sim, ó Israel, ouviste a Deus Guardaste aliança e fé Sendo fiel, ganhaste o chão Que te mostrou teu Deus Javé Hoje é, porém, nova libertação O Deus amor em Jesus Cristo Mostrou seu rosto com paixão Lá 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 lá, lá lá lá, lá 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 Não foi para si, foi para nós Que Deus sonhou este mundo Somos chamados a bem cuidar Do lar comum que Ele criou Eu na aliança, dizendo logo Sim, já começamos Muito erramos Muito erramos Mas só se aprende Que é mesmo assim Lá 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 lá, lá 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 lá, lá 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 Oh, pelos impérios de ontem e de hoje Quanta opressão já sofreu A humanidade A humanidade julgo pesado Lá 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 Luz que Deus acende De cada um no coração Já brilhou Já brilhou Porém precisa ser Protegida da escuridão Vem da paz, mitos sociais, pois ambição seduz Vem destas férias, o sol se põe, mas logo a aurora vem ver luz Sim, Deus é um só, mas Ele fala a cada um De seu jeito, sabe entender cada cultura como ninguém Sendo pai e mãe, sabe esperar, na hora Ele chamou Abre os seus braços, a quem voltou, pede o respeito a quem ficou Lá, 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 lá Olá, eu sou o Frei Gilvã de Luiz Moreira Sou assessor do Centro Ecomendio de Estudos Bíblicos, o SEBI Estamos aqui para junto com a irmã Marisa Saboia E também do SEBI Minas E também junto com a Julieta Amaral E também do SEBI, para apresentarmos aqui um pouco de subsídios Cartilha Bíblica e texto base para o mês da Bíblia Próximo, setembro de 2020 Que nesse ano terá como tema, o assunto O livro do Deuteronômio Há 50 anos, a Igreja do Brasil celebra Todo mês de setembro, o mês da Bíblia E esse ano, o tema é sobre o livro do Deuteronômio E nós, do SEBI Centro Ecomendio de Estudos Bíblicos no Estado de Minas Gerais Nos dedicamos, há mais de 20 anos A todo ano, a elaborar uma cartilha Com vários círculos bíblicos Com uma celebração final E também um livrinho, que nós chamamos de texto base Para subsidiar uma leitura popular, comunitária Transformadora, militante, ecumênica Dos textos bíblicos Porque estamos numa época Em que nós estamos percebendo que o nome de Deus Infelizmente está sendo usado e abusado De muitas formas Infelizmente para justificar preconceitos Discriminações, fascismos Para votar em quem está matando o povo Ninguém tem autorização Para torturar texto bíblico Para fazer os textos bíblicos Falar aquilo que eles querem falar Exatamente o contrário Não pode, né? Nós temos que buscar sempre resgatar o sentido mais Sensato dos textos bíblicos No texto base Do mês da Bíblia Sobre o livro do Deuteronômio Esse ano Nós estamos já Na iminência de mandar para a gráfica Um livrinho Que terá como título Deuteronômio A pregação dos levitas Resgatando ideias do êxodo Em plena monarquia Uma leitura do livro do Deuteronômio Feita pelo Cebi MG E aí Seis Assessores e assessoras do Cebi Minas Estão contribuindo na elaboração desse texto base No primeiro artigo O Frei Jacir de Freitas Faria Falará sobre Deuteronômio Contexto, autoria E outras noções básicas Em outro artigo A Vânia Fonseca Refletirá sobre Deuteronômio Um povo que tem Deus Por guia Sempre na busca De justiça e paz Eu, Fred Gilwander Também escrevi Um artigo Que constará Nesse texto base E que tem como título Deuteronômio Se há empobrecido Se há empobrecidos É sinal de aliança rompida com Javé Deus solidário e libertador O pastor Clay Wester Clay Peixoto Também nos brindou Com um artigo que tem como título Como o Deuteronômio Como o Deuteronômio ajuda a redescobrir ética adulta, equilibrada e vivencial Ieda Santos Leite Escreveu um artigo que tem como título Perspectivas do Deuteronômio para o diálogo ecumênico e interreligioso E a nossa amiga E também assessora do CEMI Lúcia Diniz Escreveu um artigo Que consta também do texto base Que tem como título Conjuntura Política Atual A Luz da Reflexão Deuteronômica Ima Marisa Saboia Livere o seu microfone É, isso foi uma coisa Que a gente entrou talvez Por causa justamente da pandemia, né? Entramos nessa era digital com a força Porque eu, por exemplo, desde março não saio de casa O Brasil está ganhando esse triste campeonato Do número De pessoas que estão morrendo Estou muito feliz de ver vocês, né? E quem sabe em setembro Nós já estaremos aqui todas juntas em Belo Horizonte Ao vivo, de a cores E podendo até nos abraçar E falar de perto Sem máscara Exatamente Ima Marisa Mas que toda crise é fértil Toda noite, por mais escura que seja Já traz em si Luz Traz em si luzes, né? E, por exemplo, uma alegria que eu estou sentindo É Estarmos aqui nessa live Gravando esse vídeo que será Para promover chaves de leitura para o livro do Deuteronômio E você, Ima Marisa Com mais de 80 anos Já entrosando com esse tal de live E participando conosco Que beleza, né? Ah, é Com a Carislene perto, né? Que é a nossa técnica aqui Eu faço qualquer coisa Porque sem ela eu não faria Parabéns Ima Marisa Você é uma criança Está no nosso coração Então, para a gente dar mais um passo na nossa prosa aqui Ima Marisa Saboia Quais são as chaves de leitura Que a gente precisa partilhar e socializar com as pessoas Para que Para que Podamos animar as pessoas e as comunidades A fazer uma leitura Sensata Libertadora Uma leitura ecumênica Transformadora Esse importante livro da Bíblia É o quinto livro da Bíblia Deuteronômio A palavra com você Bom, então eu vou me basear Numa palestra Que tive a felicidade de ouvir Do Rafael Rafael Rodrigues Silva Que é o diretor nacional do SEBI Ele veio nos dar alguma dessas chaves E eu estou baseando nele O livro do Deuteronômio Tem a sua origem Nas rodas de conversa Que o povo tribal de Israel Fez logo chegar na Terra Prometida Quando eles se estabeleceram na Terra Prometida Eles tinham aqueles costumes Das rodas de conversa à noite Em volta da fogueira Como hoje aqui no Brasil Eu acredito que as tribos de índios Fazem com muita sabedoria Ouvindo os anciãos das tribos E aí o que essas rodas de conversa falavam Era aquela vontade De pensar como que ia ser A vida na nova Terra Eles tinham saído da escravidão do Egito Tinham fugido do Egito E tinham também chegado a essa Terra Prometida Por Deus aos seus antepassados Então eles agora Egito nunca mais Queriam estabelecer alguns costumes Algumas leis E sobre isso eram as conversas E certamente Quando essas rodas de conversa aconteciam Havia sempre algum levita por perto Porque a tribo de Levi Que era a tribo de Moisés E de seus irmãos Miriam e Aram Foram encarregada Por Moisés, amando de Deus De ser a tribo Que acompanharia o povo Como catequista E os levitas eram Também catequistas itinerantes E queriam manter o povo Naquela disposição de libertar-se De qualquer escravidão E para a gente dar um exemplo Eles nessa época Nos primeiros tempos Tentaram organizar a vida dos clãs Clãs significa grupos de famílias Por exemplo, umas 50 famílias Mais ou menos Morando numa aldeia Formavam um clã Então, eles queriam manter Esse sentido libertador Eu acho uma maravilha Que o povo de Israel O povo da Bíblia Tenha começado assim Essa sua organização De baixo para cima E não de cima para baixo Como às vezes acontece As rodas de conversa surgiram Não vou dizer leis Mas quem sabe A regulamentação de leis E sempre o propósito era Aquele De igualdade De liberdade De fraternidade Porque depois Será o lema Da Revolução Francesa Na época moderna Então, como é que eles Sabiam que Quando houvesse alguém Pobre A ponto de precisar Mendigar para viver Seria o fracasso total Do seu ideal de liberdade E da vida clânica Então, algumas das leis Nós podemos, para ter o sabor De entender bem Que leis eram essas Eram coisas práticas Assim Por exemplo A lei do restolho Uma coisa tão simples Quando os donos de terra Faziam a colheita Eles combinaram Que não deveriam repassar Aquilo que colheram Da primeira vez Levavam Mas se alguma coisa Ficasse para trás Seria para os menos favorecidos Para os pobres Então, o restolho Da colheita Já era Por tradição O direito dos pobres Parece que aqui no Brasil Tinha um costume Na roça De deixar esse restolho Para os passarinhos Mas Ali Era para os pobres Muito mais interessante Porque os passarinhos Na natureza Sempre se viram Mas aí Essa lei Do restolho Era uma regulamentação Vamos dizer assim Da lei Do decálogo Que diz Que Cujo sentido é Amar o próximo Como a si mesmo Não é? E outra lei Muito interessante É a lei Do levirato Levir É o nome Do cunhado Quando Um homem Morresse E ficasse A sua mulher Viúva E sem filhos O parente O parente Mais próximo Quase sempre O cunhado Assumia A responsabilidade De engravidar A sua cunhada Em nome Do falecido Então O filho Que nascia Era considerado O filho Do falecido Com direito De herança E tudo mais Como se fosse Filho do falecido Porque assim Aquela família Não se extinguiria Em Israel Olha que lei Interessante E isso aparece Muito no livro De Ruth Todas essas Que eu estou falando Apresentam A lei Do Do restolho A lei Do levirato E ainda Outra lei Muito oportuna A lei Do ano Sabático O ano Em que Todo mundo Que Tivesse Dívidas As dívidas Seriam Perdoadas Se ele Tivesse Vendido A sua Terra A terra Voltaria Para ele E Se ele Fosse Escravo Seria Libertado Então O ano Sabático Não é que ele Acontecia Para todos Ao mesmo Tempo Mas Era de acordo Com o calendário Que era Valiável Porque se a Pessoa Estivesse Todo mundo Fazendo ano Sabático Não haveria produção Porque a terra Também No ano Sabático Descansava Mas enquanto Uma família Um clã Estava fazendo A terra Descansar Para se Revigorar Mais E Produzir melhor Os outros Não estavam E aí Poderia Ele Usufruir Comprando a terra Dos seus Vizinhos Que não Estavam Em ano Sabático Então Isso aí Mostra A gente Pode concluir Que essas Rodas De conversa Eram para Mostrar Essas Coisas E outras Que sempre Contribuíam Para o bem-estar Do povo E que eram Costumes E leis Que brotavam Do próprio Povo Porque ninguém Como o próprio Povo Sabia Sua situação E o que era Melhor Para eles Então a gente Vai perceber Essa Chave de leitura Eu diria assim Um esforço Comum Para que não Haja ninguém Empobrecido Que todos Tenham Uma vida Digna Eu fico sonhando Será que o Brasil Não podia fazer isso De alguma maneira Quem sabe Depois dessa Epidemia Em que tanta Solidariedade Apareceu A gente não Adquiriria Esse espírito Verdadeiramente De Deus Porque Deus É o pai De todos E quer Que nós Sejamos Irmãos Isso então Eram os assuntos Assim vamos dizer De uma primeira Etapa Depois Quando o tempo Foi passando As coisas Foram Afrouxando Porque o ser humano O ano sabático Que era de sete em sete anos Virou ano jubilar De cinquenta em cinquenta anos Já era muito difícil Já era muito difícil Sete vezes mais Sete vezes sete Quarenta e nove E o ano sabático Era o número cinquenta Mas assim mesmo Ainda vir Se alguém tivesse vendido Uma terra Ele não Provavelmente Não iria receber De volta Mas quem sabe Os seus herdeiros Iriam receber Já era alguma coisa E a família Teria um jeito De se refazer Naquela perda Que havia sofrido Então Nesse tempo aí Os levitas Tentam Ressuscitar Os costumes A memória Dos costumes Primitivos Despertar A fidelidade E aliança Com Deus Porque essas coisas De desigualdade De injustiça De não se importar Com o próximo Quebram a aliança Não só Com os irmãos Mas quebram Especialmente A aliança Com Deus Porque o que Deus quer É que nós sejamos irmãos Então não há jeito De fazer uma aliança Vertical com Deus A não ser Passando pelos irmãos Como nós sabemos E Então os levitas Continuavam Essa pregação E eles iam Circulando Pelo meio Do povo Faziam a Renovação Da aliança Nos santuários Populares Que havia em Israel Como por exemplo Santuário de Siquem De Betel E de Bilgal Nesses santuários O povo se reunia Ouvia As perguntas Que os levitas Faziam E respondia Em coro Abençoando Quem cumprisse A aliança E no outro Se colocava Em dois Morros Montanhas Aí Um coro Amaldiçoava Os infiéis A aliança E o outro Coro Abençoava Então Isso Deveria ter um efeito Muito poderoso Na mentalidade Do povo Porque eles Estavam Ou se Abençoando Ou se Amaldiçoando Conforme a Vida que levavam E assim Havia sempre Uma renovação Daquela fé E daqueles Costumes Tribais Que eram Tão Bonitos E que os nossos Índios Eu gosto de lembrar Disso Ainda Consideram Um índio Quando planta Ele não planta Só para si Eles plantam Em comum Para toda tribo Um índio Quando caça Ele não chega em casa E leva a sua caça Para a sua oca Não Ele Há uma distribuição De acordo Com o tamanho Da família Se um não Fiver caçado Nada Não é por isso Que ele vai Ficar sem a sua caça Então Essa mentalidade Tribal É uma coisa Que a civilização Deveria Aprender São coisas Da sabedoria Dos nossos Povos originários Que Vamos dizer Conservaram E que até hoje Os índios Poderiam ser Nossos mestres Em questão De organização Popular E de Justiça Real E concreta E não uma justiça Muito teórica E abstrata Que quem tem dinheiro Ganha justiça Porque arruma um bom advogado E quem não tem dinheiro Jamais consegue Pagar um advogado E tem uma justiça Que ninguém liga para ela Apesar de todo o esforço Dos defensores públicos Que trabalham Eu conheço muitos Defensores públicos Que trabalham bem Pelos mais pobres Agora por exemplo Uma me falou Ela estava Fazendo assim Ensinando ao povo Como pedir A ajuda emergencial Ao governo Porque é tudo Muito difícil Tem que colocar Coisas na internet Quanta gente Pobre Não tem internet Em casa Então E tem que ter CPF Quanta gente No Brasil Não tem CPF Quer dizer O meio Para conseguir Ajuda emergencial E outras ajudas Está ficando Às vezes Deixando de fora Os que mais precisam Enquanto os Foragidos De certos presídios Muito espertos Conseguem ajuda emergencial Olha que ironia Conseguem Eu sei que já está prometido Que isso vai ser sanado Mas até acontecer Se não houvesse aquela solidariedade Entre vizinhos Eu acho que muita gente Ia morrer de fome Bom Agora Esse então É o segundo momento Em que os levitas Enfrentaram O momento em que as coisas Estão afrouxando E eles Só tentam Colocar De novo Pelo menos Alguma coisa Dos ideais Do êxodo Agora Quando vem a monarquia Pouco a pouco Isso foi ficando Cada vez mais difícil Aí Vem um outro grupo Que vai ajudar os levitas Os profetas E o que eles fazem Junto com os levitas Eles denunciam problemas Propõem saídas Alertam o povo Contra a ganância Dos poderosos Que são muito Falados Basta pensar O profeta Amós E outros Como Oséias E os profetas do norte Elias Elizeu Amós Oséias E muitos outros Que não Ainda nem escreviam Outros eram profetas Escritores Tinham livros E eles falavam Contra governantes Que eram injustos Contra comerciantes Que não Vendiam de acordo Com o peso real Das balanças Contra os juízes Corrúptos Contra os ricos Opressores Opressores Tudo isso Se foi constituído Então Numa grande tradição Oral Era a tradição Levítico Sacerdotal Daquele clero Do interior O clero popular Dos santuários Do interior Diferente Diferente do clero Lá de Jerusalém Da capital Que era E também Do clero Da Samaria Que era a capital Do reino do norte Que era Um sacerdócio Mais importante Mas que não Se preocupava Muito com o povo Se preocupava Ele em profetizar A favor do rei Então são Os falsos profetas Da corte E os verdadeiros Profetas Do interior E os levitas Também Colaborando Com esses dois grupos Esses dois Não estou me referindo Claro Ao da corte Não Os levitas E os profetas Verdadeiros Do interior Ao lado do povo Profeta da corte Que foi bom Acho que Quase só Isaías Não sei Se tem mais alguma Que chamava também Certamente Deve ter sim Atenção Dos reis Lembra Do profeta Natan Que chegava Na frente De Davi E dizia pra ele Você é esse homem Esse homem Que pecou Contra o seu irmão E fez Davi Se arrepender E escrever Aquele belo Salmo 50 Em que Davi Pede perdão Dos seus crimes Que apesar de ser Santo rei Davi Ele cometeu crimes Contra O povo Então Tratava-se Então De uma tradição Oral Até então Mas aí A monarquia Vai fazer O favor Dizendo isso Ironicamente De transformar Em livro A tradição Levítica Do Deuteronômio Que hoje é o livro Do Deuteronômio Eles fizeram a redação Eles fizeram a redação Certamente já havia Coisas escritas Especialmente no norte Que era Uma profecia Mais forte E talvez Alguma coisa Tenha sido Trazida para o sul Na hora Na hora Na hora que o reino Do norte Foi destruído Pela Babilônia No ano 722 Antes de Cristo Mas aí Alguém trouxe E o rei Josias 100 anos Depois Desse Acontecimento Da queda Do reino Do norte Foi descoberto No reinado De Josias Um manuscrito Que estava lá No templo Muita gente Acha Que não foi assim Descoberto Por acaso Certamente Foram os próprios Levitas Que não eram Nada bobos Que colocaram lá O manuscrito Vindo do norte Melhorado Talvez Por outros E até No próprio sul Depois Melhorado Aumentado Evoluído E aí Essa Ficou sendo A versão final Do livro Do Deuteronômio Não é? Só Que a gente Hoje Lendo Deuteronômio Quase Fica difícil Encontrar Aquele Clima Das rodas De conversa O que A gente Encontra É mais A parte Que foi Escrita Puxando A brasa Para o lado Da monarquia Por exemplo A questão Da centralização Que se torna Muito importante Um só Deus Um só Pouco Um só Rei Um só Lugar De culto E aí São destruídos Os santuários Do interior Como Betel Como Gilgal E como Siquem Onde o povo Se reunia Para refletir E renovar A aliança E a corte Pensando Mais nessa parte Então a gente Para ler o livro Do Deuteronômio Tem que ser Como Um Garimpeiro Que pega Bateia Cheia de Cascário Diamante E tem que ir Catando Onde que está O diamante E lavando Para fora O cascário De fato O livro Do Deuteronômio É um livro Para ser Escolhido Nem tudo Que está ali É palavra De Deus Porque na Bíblia A palavra Humana Se mistura Com a palavra Divina E a gente Tem que fazer Esse trabalho De garimpo Mesmo Não só No Deuteronômio Mas em outros livros Mas a palavra De Deus A gente tem que ler Por trás Das palavras Humanas A palavra De Deus Esse é o jeito Do seguir Como nós sabemos O que está Por trás Das palavras É como Os diamantes Que estão Por trás Daquele monte De cascário Que tem ali Porque às vezes Por exemplo Há muita preocupação Com coisas assim Como Regras alimentares Não comer A carne Em qualquer lugar Mas num lugar Que Deus Marcou Eu acho Que Deus Não está somando Com isso Não está somando É com A verdadeira Justiça Para o povo Concluindo A gente pode dizer Que a grande chave De leitura Do Deuteronômio Seria essa É um livro Que foi Brotou do povo Como origem Mas que aos poucos Foi sendo Cooptado Pela monarquia E hoje Lê-lo Não é fácil Por isso Que o Cebi Na sua cartilha Escolhe Uns textos Bem quentes Que ainda estão lá Porque a palavra De Deus Deus não é mordaçada Nunca Mesmo estando no meio De outras palavras Que exaltam a monarquia Que querem centralizar tudo A Páscoa, por exemplo Que era uma celebração familiar Passa a ser feita só em Jerusalém Todo mundo tinha que ir a Jerusalém Para imolar o cordeiro pascal E celebrar a Páscoa Nada acontece Na história Da qual não se tirou algum proveito Certamente Essa celebração Da Páscoa centralizada Deve ter tido alguma Incidência também Mas No fundo Atrapalhou um pouco também Resumindo então Para concluir Essa minha chave de leitura O Deuteronômio É um livro Que se foi construindo Através das épocas históricas De Israel Ele não ficou pronto De uma vez Mas É interessante Que há Um estilo único Porque os levitas Falavam Como Moisés falava E eles faziam questão De usar certas expressões Como por exemplo A terra Que o Senhor Deu aos nossos pais Isso toda hora aparece Essas palavras Dos levitas Então É Sempre Conservam O seu valor Então Essa vasta coleção Das pregações Dos levitas Itinerantes E catequistas Do povo Criticam As relações sociais Corrompidas Corrompidas Anuncia o caminho Para a conversão Afim de haver Afim de haver Fidelidade e aliança Olha aí É sempre que são palavras Fortes Justiça Aliança Conversão Relações Relações A vida E a morte E a morte Escolhe Escolhe pois É do capítulo 12 12 Até o capítulo É O fim do capítulo 26 12 e 26 Aí está o código Deuteronômio Mas mesmo assim Não é numa linguagem jurídica É numa linguagem De pregação Motivando Exortando Esclarecendo As pessoas Não é aquela linguagem De leis Lá vem os levitas Que são da trilha Sacerdotal E Moisés De Miria e Arão Com sua missão Bem pastoral Em sua voz Ouvisse a voz De Moisés Prada E o veronom É a palavra Luz para o povo Carinha Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Sim, ó Israel Ouviste a Deus Guardaste a aliança E fé Sendo fiel Ganhaste o chão Que te mostrou Teu Deus a fé Hoje é porém Nova libertação O Deus amor Em Jesus Cristo Mostrou seu rosto Com paixão Lá, 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 lá Sonhou Deste mundo Somos chamados A bem cuidar Do lar comum Que Ele criou Eu na aliança Dizendo logo Sim Já começamos Muito erramos Mas só se aprende A quem é que é mesmo assim Lá, 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 lá Há dois caminhos a escolher, o da justiça e paz, o caminho da violência e o egoísmo só desfaz. Luz que Deus acende, de cada um no coração, já brilhou, porém precisa ser protegida da escuridão. Luz vem da paz, mitos sociais, pois ambição seduz, vem destas férias, o sol se põe, mas logo a aurora vem ver luz. Sim, Deus é um só, mas Ele fala a cada um. Diz seu cheiro, sabe entender, cada cultura, como ninguém, sendo pai e mãe, sabe esperar, na hora Ele chamou. Abre os seus braços, a quem voltou, pede o respeito, a quem me ligou. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá.